Estudantes, técnicos, administrativos e professores de universidades federais já podem se inscrever para os cursos de inglês no programa Idiomas Sem Fronteiras. Para participar, é preciso ter feito o teste que mede a proficiência na língua pelo Inglês Sem Fronteiras. O prazo para se inscrever termina no próximo dia 12. O resultado será divulgado dia 18. Mais informações na página que aparece na sua tela.